Vamos lá, e aí pessoal? Beleza? De boa? Olha eu aqui, de novo, dei uma sumida, né? Tava na correria, graças a Deus, trabalhando muito. Daí cheguei em casa agora, tava olhando no celular, no Insta lá, bastante mensagem, pessoal perguntando cadê o palio, cadê o palio, e pedindo pra mim mostrar a nova integrante também da família. Quem não sabe ainda aqui do canal, tem a nova integrante na família. Quem segue lá no Insta, lá, acompanha lá os stories, lá já sabe já, né? Então, cobrando pra mim, tá mostrando ela, que é a cachorrinha, a Brisa, e mostrando o palio também. O pessoal tá pedindo muito o palio, pra não sumir, eu quero ver o palio. O palio tá aí, galera, ó, se liga com o palio só agora. O que que a nova integrante fez a gente fazer com o palio? Proteger o palio todinho, senão ela come o palio. Esses dias ela já me aprontou, riscou essa porta dianteira, mas eu já fiz um polimento ontem nela, já tirei os riscos, acho que ela foi tentar entrar no carro, ver alguma coisa ali, ela riscou. Porque abre a porta do carro, a danadinha já corre pra dentro do carro, já. A roda dianteira, na primeira semana que ela chegou, ela já pegou um pedacinho da roda aqui e tentou mastigar. Ela só fez um risquinho de leve, tranquilo. Então tá aí o palhão, tudo coberto agora. Tô pensando em remover, hein, galera, já, essa película, já enjoei. Tô pensando em remover ela, colocar a lente cristal e deixar a seta conjugada. Coloquei película no milho também, a película do milho acho que eu não vou tirar não. Então é, é isso aí. Tem bastante coisinha pra tá fazendo, mas na correria, o volante mesmo. O volante, eu tenho que fazer a ligação dos botões no som pra funcionar a troca de música e tudo mais que tá desligado ainda. Eu tô utilizando ele só pra controle do portão, pra subir, se eu abrir e fechar o portão de casa e alarme da loja também ali naqueles comandos. Eu vou tá arrumando ele pra tá funcionando certinho com o som e tem que colocar os outros botões. Ele tem botão desse lado aqui, né, ele tem botão desse lado e os outros do outro lado tá comprado. os outros botões e a moldura nova, né, pra fazer funcionar lá no som. É isso aí. Então o palhão tá aí e agora eu vou mostrar a brisa. Vem aqui, brisa. Vem aqui, bebê. Vem. Vamos ver se ela sai. Vem. Foi pra casinha agora. Vem aqui. Vem aqui pro pessoal te ver. Senta. Senta. Isso, sentadinha. Olha aqui pro pessoal te ver. Não quer papo com a galera? Olha lá, foi pra casinha, pessoal. Ela foi trampar comigo hoje, foi pra loja. Ela fica lá. Brincando. Chegou cansadinha. É isso aí, brisa. Vamos ver se ela vem. Brisa. Brisa. Vem aqui, ó. Ó. Brisa. Tá de olho lá. Não dá pra ver, né? Outro dia eu mostro direitinho lá pra vocês aí. Deixar ela quietinha no cantinho dela. Pra quem perguntou também lá no Insta, é um filhotezinho. É uma filhotezinha, uma fêmea. O nome dela é Brisa. Ela é de American Bully. American Bully. Cachorrinha é top demais, ó. É só diversão. É só alegria. Então, o vídeozão é esse, galera. Que é só tá dando aquela agradecida pra quem pergunta lá, pra quem sempre tá comentando lá no Insta lá. Nos stories, nas publicação. Valeu mesmo. E quem aí do canal não segue lá no Insta ainda, vai lá, pô. Segue a gente lá. O link vai tá aí na descrição aí. Vai lá, segue a gente pra ficar acompanhando aí. A gente posta aí. A gente posta umas coisinhas bacanas aí. Mostra bastante o Palio lá também. Então é isso aí. E dá aquele like. Comenta aí. Dá aquela fortalecida pra dar aquele empenho, aquela animada pra gente continuar postando os vídeos aí. e mostrando o Palio. Beleza? É nóis, galera. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo.